O governo vai ampliar o serviço de atenção à saúde domiciliar e quer que até o final do ano 250 equipes multiprofissionais de atenção domiciliar estejam estruturadas, cada uma com capacidade para atender 60 pacientes em casa. Seu Francisco é paciente com internação domiciliar. Com 81 anos, tem sequela neurológica depois de uma parada cardíaca durante um procedimento médico. Dona Maria também recebe atendimento em casa e necessita de cuidados especiais. Pacientes como eles devem ser atendidos em casa pelo serviço de atendimento domiciliar SAD. Nós acompanhamos os pacientes fazendo visitas domiciliares com equipe multiprofissional de pacientes totalmente dependentes para as atividades de vida diária e com outras complexidades. No hospital em Ceilândia, o sistema atende 112 pacientes nessas condições. As condições básicas para que um paciente seja encaminhado para internação domiciliar são estar com saúde estável, sem nenhuma medicação endovenosa e ter um cuidador em casa, que pode ser alguém da família que responsabilize pelo acompanhamento desse paciente. Até o semblante dele quando está em casa é diferente, é melhor. O acompanhamento do paciente domiciliar é feito por uma equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. E o Ministério da Saúde financia 80% dos custos de cada equipe. Por mês, são quase R$ 35 mil para garantir o atendimento. Mas a parceria com os cuidadores é fundamental para evitar a reinternação. Ter um bom cuidador já é meio caminho andado para atingir algumas metas que a gente estabelece no cuidado com os nossos pacientes em internação domiciliar. A meta do Ministério da Saúde ao ampliar o serviço é encerrar o ano de 2011 com 250 novas equipes multiprofissionais montadas. Um ganho não só para o paciente, mas para a melhoria do atendimento hospitalar do país. Qualquer paciente, quando se encontra no ambiente hospitalar, ele está sujeito a uma infecção hospitalar. Então, você retirando esse paciente do ambiente hospitalar, você reduz o risco de infecção hospitalar, você melhora a autonomia desse paciente, o conforto, a proximidade com a família e a possibilidade de reinserção na sociedade. O Ministério da Saúde quer chegar a 2014 com mil equipes no atendimento domiciliar.